Oi, oi, minhas e meninos! Voltei! Ou melhor, cheguei aqui no Prime Video. Como vocês todos já devem saber, o Amazon Prime Video tá cheio de galãs pra todos os tipos, assim, de gosto. E hoje eu fui convidada a fazer um entire list com vocês pra falar quais são os galãs que são meu tipo e quais são os meus crushes preferidos do catálogo do Amazon Prime Video. E o desafio é encaixar 15 candidatos, ou de filme ou de série do catálogo, em 3 categorias, o que vai dar pior a melhor. Aí eu vou escolher. E as categorias são, não é meu tipo, tiraria uma casquinha, chorei e não disse por onde. Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de tudo que aparecer por aqui. Você não vai se arrepender, vai valer a pena que tem muito conteúdo legal. Já deixa o like, se inscreve, agora vamos lá pra ver esses candidatos que eu tô ansiosa. E o primeiro candidato é ele, um dos galãs que eu acho que teve um dos maiores glow-ups que eu já vi na minha vida. Pode entrar, Dave Petal. O Dave é um ator britânico de 31 anos que protagonizou o filme A Lenda do Cavaleiro Verde. E esse filme foi lançado esse mês no Prime Video. E nesse filme, vou dar um spoiler aqui, ele interpreta um cavaleiro um pouquinho flopado, tadinho. Mas aí ele recebe um desafio na vida. E esse desafio vai colocar a sua vida em risco, tá? O Dave também é a estrela do segundo episódio da primeira temporada de Modern Love. No qual ele faz o CEO de um aplicativo de relacionamento. No qual ele tem a vida transformada em uma entrevista. A Lenda do Globo que eu falei que o Dave teve depois de crescer. Então, se quiser conferir a transformação, assista The Road Weed. Gente, eu sou péssima em grande, eu acho que eu falei certo. Um filme no qual que tá bem novinho e desengonçado também tá disponível no Prime Video. E se você ficou gamado ou gamado no Dave Petal, também tem O Convidado, que também tá disponível no Prime Video. É, Dave, a gente já viu que você é o reizinho do Prime Video, né? Mimadinho, gostam de você, tem coisa pra assistir sua lá, né? Ok, vamos pra categoria. Eu acho que sobre o meu tipo, eu tô querendo demais, né? Porque todos aqui são maravilhosos, são gatos. Na verdade, aqui é só tão facinha que eu ficaria com todos. Mas pra gente dar uma varada na categoria aqui, eu acho que eu tiraria uma casquinha. A do meio, a categoria do meio aí. Vamos lá, porque, né, vai que eu acho um outro bofe aqui, aí eu vou ter que honrar e ser fiel a ele. Então, por enquanto, eu tiraria uma casquinha. O segundo candidato é o mais novo queridinho de Hollywood, que vem conquistando o coração de todos, tá? Inclusive, o meu coração e o desenho da Rio também, né? É ele mesmo, o nosso Miranha. Obviamente, é o Tom Holland. Ele tá estrelando agora também um outro filme no Prime Video. Gente, é o Impossível. Agora que eu tô me ligando, é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Cara, o final é muito chocante, sério. Nossa, eu sempre choro. Que é a trama de uma família, né, que tá numa viagem, tem um tsunami na Tailândia. Sério, esse filme é incrível. Mas o filme é antigo. E nesse filme, o Tom ainda tinha 15 aninhos, gente. Era pequenininho. Além disso, é também a estrela de uma novidade que vai lançar esse mesmo Prime Video, que chama Mundo em Caos. Que se passa num futuro não tão distante assim. No fundo, as mulheres desapareceram e os homens foram afetados pelo ruído. Uma força que deixa os seus pensamentos audíveis. Entendeu? E claro que não pode faltar Homem-Aranha Longe de Casa, que também tá no Prime Video. E, obviamente, o Tom protagoniza. Ele é meu tipo, gente. Ele é muito meu tipo. Tipo, com certeza eu chorei, não disse por onde. Que eu não tô nem louca de me responder isso. Tom, por enquanto você ganhou o meu coração. O terceiro candidato arrasa corações. E é realmente o representante do galã da geração Z. Ele desconstrói padrões de gênero. Ele vem de uma família super querida. E eu tô falando dele mesmo, o Jaden Smith. E o Jaden, além de ser um ator brilhante, ele é cantor e dançarino. Na verdade, gente, ele até pinta. Vê se pode, minha gente. O menino é muito talentoso. E ele é filho do Smith e ficou muito conhecido com o seu papel na Procura da Felicidade. E também no protagonizar o novo Karate Kid. E ambos disponíveis pra aluguel. E agora mais velho e bonitão, ele é protagonista do título exclusivo que chama A Vida em Um Ano. Agora é a hora de eu falar a minha categoria pra ele, né, gente? Ai, eu tô uma safadinha. E eu chorei, não disse por onde? Ai, um gatinho, gente. Vamos lá, galera. Agora pro nosso quarto candidato. Tá muito difícil fazer esse cheerleash. Porque por mim, eu colocava todos eles no potinho, fazia uma fila e beijava todos. Não, não tô brincando. Não, nem tô brincando, é verdade. E o próximo candidato é o nosso queridíssimo John Krasinski. Gente, o seu nome dele é muito difícil. Não sei. Mas sei que é o nosso queridíssimo Jim. O que eu sei é que o John ficou muito famoso por interpretar o Jim em The Office. Que, vamos combinar, é uma fofura, né? E ele também é protagonista da série Amazon Original, Jack Ryan. No qual ele deu uma encorpada e, menina, ficou um chuchuzinho, tá? A série acompanha um promissor, gente, da CIA, que é lançado numa missão pela primeira vez. Então, assim, se você curte a ação, é um título ótimo pra você assistir, sério. Gente, eu achei o John gatinho. Ixi, eu vou falar. Chorei, não sei por onde, pra todos. Que isso, que safadinha. Ai, gente, eu chorei, não disse por onde, tá? O quinto candidato é um britânico super charmoso. E quem resiste a esse sotaque, gente, britânico? A coisa mais linda. E eu tô falando o Ero Fiennes-Chiefen. Será que eu falei o nome dele certo, gente? Espero que sim. E o Ero ficou conhecido por interpretar o Harden aonde? Em After, né, gente? Eu amo a saga After, eu amo todos. E se você nunca assistiu, acompanha um romance do Harden com a Tessa. Ele é um cara misterioso, com um passado meio complicado. Quer se apaixona por ela e vive um grande amor. Mas, assim, tem um monte de trelelê no meio, entendeu? E no filme, o Harden tá todo tatuado, gente. Eu piro num tatuado, tá? E, assim, os três filmes têm cenas quentíssimas. Você fica assim, ai, gente, tô passando mal. Ai, eu só queria ser a Tessa nesse momento. O que é isso? E você pode maratonar todos agora mesmo, porque todos os filmes estão disponíveis no catálogo do Prime Video. E esse aí eu não preciso nem pensar duas vezes, gente. Se eu chorei não sei por onde, choro, se eu vou chorar. Rios, põe um balde, que eu tô chorando. Então esse aí tá no topo da minha lista. Agora vamos pro sexto candidato. Estamos chegando na metade já da nossa tier list. E o próximo ator deu vida ao personagem, que eu conheci no lançamento desse ano. Daniel Rene, o Lan de A Roda do Tempo. Além de conquistar os nossos corações e se apertando o Lan em A Roda do Tempo. Ele também tá no elenco de outro título, que também tá disponível no Prime Video. Que é muito legal, uma comédia romântica. O Chamado de Xangai. O filme acompanha um advogado de Nova York, que é interpretado pelo Daniel. Que é mandado pra Xangai a negócios e acaba vendo a sua carreira correndo perigo aí com uma confusão jurídica. Bem louco. Gente, eu acho que o Daniel não é meu tipo. Oh, me fiz de difícil uma vez. Ele é gato, ele é bem bonito. Mas ele é muito meu tipo, assim. Hoje eu li até uma casquinha, né? Porque eu não tô perdendo nada. Olha pra ele, olha pra mim. Ele é muito gato gostoso. Eu também sou. O próximo candidato é um ator irlandês todo charmoso e cheio de borogodó. E digo mais, é como um pai pra mim. Pegou a referência aí? Pode entrar o Padre Gato de Flea Beck. Ou melhor, Andrew Scott. O Andrew Scott ficou imortalizado no papel icônico dele. Que é o Padre Gato de Flea Beck, eu acabei de falar. E essa série é a original do Amazon Prime Video, hein? E se você não for assistir Corre Maratonar, pra você ficar viciada no charme desse padré, ô Deus, me perdoa, senhor. Mas não dá, não dá, não, gatinho, né? E além disso, ele também atuou como pai de primeira viagem, no sétimo episódio da primeira temporada de Modern Love. E quem também baba nele, gosta do ator, também no Prime Video tem ele numa beleza fantástica. Assiste aí. E esse filme assume o surgimento de uma amizade super improvável, sobre uma jovem que sonha em ser autora de livros infantis, e um viúvo super rabugento. Gente, é um gato, mas eu acho que eu tiraria só uma casquinha. Porque ele é gato, eu não vou perder o meu tempo, né? Mas também não é tipo, nossa, entendeu? Meu tipão. Mas também não deixa de ser meu tempo, eu não sei, então eu vou perder o meu termo. Esse próximo... Ai, eu tava com a minha vida, meu Deus do céu! Eu tenho até sonhos com esse cara. Nossa, ele é muito gato. O candidato número 8 se tornou muito famoso, porque ficou muito reconhecido por um papel que ele fez numa série médica, mundialmente famosa, que eu sou muito fã. Já sabe quem é? Jesse Williams, que interpreta o doutor Avery em Grey's Anatomy, que eu amo. Ai, gente, aquele olhinho dele. Hum, aquele sorriso, aquela barbichinha dele. Ai! E o Jesse Williams entrou na sexta temporada de Grey's Anatomy, e assim, conquistou uma legião de fãs. Porque o personagem é muito bom, e ele é muito gato. Ai, quando eu tiro aquela camisa, a gente passa um mal. E pra quem não sabe, ele também estreou o suspense Alucinações do Passado 2, que também tá disponível no catálogo Prime Video. Nesse filme, um homem acredita que seu irmão morreu no Afeganistão, até todo mundo descobrir que ele tá vivinho da Silva, morando num lugar subterrâneo. E esse irmãozinho escondido é interpretado pelo meu marido Jesse. Gente, ele não precisa nem falar, né? Ele choreia, me diz por onde? Eu sou fã, eu vejo tudo. Com certeza, gente. Nossa, eu fiquei até sonhando só de lembrar. Ele é um gato. Choreia, me diz por onde? O gato número 9 é o nosso representante brasileiro aqui da lista, Gabriel Leone. O Gabi, ai, desculpa, intimidade assim, né? Interpretou o papel de Pedro Dom em Dom. Nosso carioca serviu muito na atuação e na beleza também, interpretando o papel de um rapaz que é líder de uma gangue no início dos anos 2000. A série é recheada de drama, ação e é uma produção nacional. Então dá mais orgulho ainda de ver, né, gente? E vamos combinar que os cariocas têm o charme deles mesmo, assim, né? Próprio. E, ó, vai vir a segunda temporada, então já anota aí pra você não perder. Esse aqui eu tenho até medo de ser muito sincera, porque é brasileiro, né, gente? Porque os outros eu sei que eu tenho chance de nenhuma. Acho que ele também não tem, não. Mas tá tudo bem. Deixa eu ler e não disse por onde, gente. É muito gatinho, dá não. O nosso candidato número 10 é um ator sul-coreano, naturalizado como norte-americano. Ele é bonito, talentoso, cheio de charme. E é o Steve Yeung. Eu não sei se eu tô pronunciando certo o nome dele, mas espero que sim. O Steve é o protagonista do filme Minari, que é de uma família sul-coreana que muda para os Estados Unidos. Assim, ele tirou lágrimas de todos nós, gente. Tão lindo que é. Foi um filme premiadíssimo, indicado até pro Oscar, tá? Além disso, o Steve empresta sua voz pro Mark, protagonista da série Invisible. Que é um must watch do catálogo do Prime Video. E o ator também teve uma participação especial na série The Twilight Zone. Uma série antológica desenvolvida pelo Jordan Peele, que também tá disponível no catálogo do Prime Video. Gente, tem tudo lá, né? Um gato. Chorei, anguísse por onde. Gato, muito gato. E é isso. Vamos lá que essa lista tá ficando completinha. Abram alas agora para Michael B. Jordan. Ui, gente! O Michael B. Jordan é um ator da Califórnia conhecido por diversos papéis muito marcantes. Ele é protagonista do filme Amazon Original, sem remorso. No qual ele interpreta um fuzileiro naval de elite, que descobre uma conspiração internacional. Ele também atua em Fruit Valley Station, A Última Parada. Que conta a história de um homem que, depois de passar um tempo na prisão, precisa se reerguer pra sustentar a sua mulher e sua filha. E claro que eu não poderia deixar de mencionar Creed nascido para lutar. O spin-off, continuação da saga do Rock Balboa, que tá disponível no MGM. Cara, o Michael B. Jordan, eu acho que não tem nem alguém que fale que não chorei e chorei e não disse por onde, gente. Chorei e não disse por onde. Tá num balde. Que o choro é longo, viu? Porque misericórdia. Que homem. Esse próximo candidato é muito querido. E ele faz parte de um grupo de galãs chamado Chris de Hollywood. Bem-vindo à lista Chris Pat. O Chris Pat já é protagonista do filme Amazon Original, A Guerra do Amanhã. No qual, um grupo de viajantes no tempo chega em 2051 pra dar um recado muito importante. Ao mais baixo, ele é uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. Diante disso, Dan, interpretado pelo Chris, é convocado a lutar. E agora, sem mais spoilers, se você quiser, você tem que assistir. Cara, tem muita ação, tem muita reviravolta, plot twist. Vale a pena assistir porque é muito legal. Olha, só porque eu já falei que eu choro muito e não sei por onde pra tantos, eu vou falar que eu tiro uma casquinha. Mas na verdade, acho que eu choraria também, não sei. Mas como eu tô em dúvida, a dúvida já é um sinal. Então acho que tiraria uma casquinha. Agora vamos ao antepenúltimo candidato. Esse aqui que roubou o coração, assim, de muitas adolescentes. Cara, é assim, histórico. O nosso vampiruzinho Robert Pattinson. Estrelou a Saga Crepúsculo. Foi o nosso queridinho. E esse maravilhoso e gostoso tá provando pra gente que ele não é só famoso de um papel não, tá, gente? Ele é bom no que ele faz. Ele tá interpretando também o Farol e Cosmopolis. E ambos disponíveis no catálogo Prime Video. E a sua atuação nesses papéis foi, assim, super aclamado, por críticos, inclusive. Então, Andy Gato, ele é um ator de primeira, gente. Sério. E pra ele, eu choro e não disse por onde. Chorei e não disse por onde. Choro de novo, choro amanhã. Choro, choro, choro. Bem, adoro rever Crepúsculo só pra chorar. Choro aqui, choro aqui, choro aqui. Sou, choro em todo lugar. O penúltimo crush é um ator que tá bombando agora. E, assim, tá ganhando o coração de todo mundo. Um menino com cara de sensível e que o rosto parece uma escultura de tão lindo. O nosso querido menino, que tem um nome tão difícil de falar que eu espero que eu fale certinho. Timotec Alamed. Ele vem representando os sad boys. Meninos sensíveis. E que dá vontade até de colocar no colo. Ou eu ficar no colo dele também. Pode ser também. Ele é protagonista do drama Querido Menino. Disponível no Prime Video. Nesse filme, ele interpreta Niff, um menino viciado em metanfetamina. E o seu personagem é filho de um jornalista interpretado por Steve Carroll. E o filme mostra a dificuldade que esse pai e filho passam juntos. E ele dá um show na atuação, gente. Ele mostra muito seu potencial. Cara, eu tenho uma cara de bad boy. De, tipo, olhinho caidinho, assim. E a boquinha meio aberta. E, ó, lá, lá, lá. Ao mesmo tempo que eu gosto desse tipo, eu, às vezes, fico meio... Ah, hum, não sei. Ah, acho que eu choro. Não sei por onde. Ah, eu vou chorar. E pra finalizar, temos um galã que representa uma geração. E essa vai em homenagem a todos os fãs de Supernatural. É o James Renaclis. Supernatural acompanha os irmãos Sam e Jean. Que há 20 anos perderam a mãe num acidente trágico e bem misterioso. No qual forças supernaturais estiveram envolvidas. A partir disso, a trama acompanha os irmãos que viajam por todos os Estados Unidos em um Chevrolet em Pala Preto. Pra combater coisas sobrenaturais. E Jean é interpretado por Jensen. E ele ficou mundialmente conhecido por esse papel. E tem mais. Em junho chega a terceira temporada de The Boys do Prime Video. E Jensen vai estar lá interpretando um novo personagem. Que vai chamar Soldier Boy. Não sei vocês, mas eu tô mega curiosa pra conhecer esse boyzinho novo, né, gente? Gente, eu não sei o que eu acho, porque eu não curto muito barbudão, sabe? Mas apesar que... Ok, gente. Eu choro e não disse por onde. Fiquei refletindo aqui. Eu falei, eu vou perder um gato desse de Supernatural. Eu não tô nem louca. Pensa aí, desvendando os meus mistérios. Ui! Bom, pessoal. Essa foi a minha cheerlist. Assim, com galãs pra todos os tipos de gosto. E vocês perceberam que foi bem difícil, né? Que por mim, eu falava que eu chorava por todos. Mas pra ter uma graça, eu fui variando aí. Mas todos são extremamente perfeitos. A verdade é que eu queria levar todos pra minha casa, pro meu quarto. Mas não dá pra ter tudo na vida, né, gente? Eles não sabem nem quem eu sou. Agora, antes de sair do vídeo, eu quero que você vá aqui nos comentários e comenta qual é o galã que não é muito sua praia, não é o seu tipo. Qual você tiraria uma casquinha e qual é o seu galã que você morre e fala, eu choro, não sei por onde. Conta aqui pra mim esses três, hein? E tem que ser desses 15 que eu contei aqui pra vocês, que tá todos no catálogo do Amazon Prime Video. E além disso, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, pra você ver todos os vídeos, todo o conteúdo que tem aqui no canal do YouTube do Amazon Prime Video. Tem muita coisa legal. Agora corre pro catálogo maratonar todos esses galãs maravilhosos, porque você viu que tem galã de todo tipo no Prime, né? Tem aí o seu gosto, com certeza. Então vai lá chorar, não sei por onde. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho